Sr. Presidente, eu fiquei de facto estupefacto com as declarações ali da nossa deputada do Grupo Parlamentar do Comunista. Eu já ouvi muitos disparates, mas da NATO ser uma organização fascista, esta nunca tinha ouvido. A NATO, que eu saiba, não tem 80 milhões de mortos nas suas costas, como tem a União Soviética. Gostaria também de elucidar a Sra. Deputada que em 1954 a União Soviética pediu para aderir à NATO. Não sei se tinha conhecimento deste facto. Portanto, convém saber a história. Eu sei que isto dá-lhes muita urticária, mas isso passem na farmácia e compram uma pomada que isso depois passa.